Meu pai foi militar, eu prestei muito serviço com militares e eu acabei incorporando pra mim muita coisa militar. Sempre fui muito grosso, muito direto. E achava que isso era uma coisa legal, tipo, ah, falar grosso, ser grosso é uma coisa de homem. E na verdade, não tem sentido algum. No militarismo, o que mais puxa, o que mais pega é o psicológico. Eles querem te destruir psicologicamente de todas as formas. Tons agressivos, ser agressivo, oferecer violência, sabe? Era uma coisa muito reforçada por essas pessoas com quem eu lidava. Inclusive, era um jeito que, às vezes, eu acabava sendo mais grosso ainda com uma pessoa porque eu tava desopilando o fígado, dando uma descarregada. E aí, então, como eu já tinha aquele tom, eu podia falar numa boa, direto. Mas eu sabia que eu fazia as pessoas se sentirem aquadas na forma como eu falava. Eu tive, por exemplo, um rapaz que trabalhou comigo, que eu fui de São Paulo até Presidente Prudente, com ele de carro. Quando a gente chegou na cidade, ele começou a chorar porque ele não aguentava mais o clima tenso dentro do carro, a viagem toda. E eu tava treinando ele. Então, no treinamento, naquela época, eu imaginava que ele tinha que ser um espelho. Na verdade, totalmente errado. E uma das formas era que quando ele vinha falar com uma comunicação não violenta, eu reprimia. Reprimia e falava que ele tinha que falar com um tom de homem. Que babaquice. Na época, eu confesso, sentia um prazer, mas hoje eu tenho uma vaga enorme. Por isso que a gente chama Cacha Preta, né? Eu lembro quando eu era adolescente, a gente, sei lá, a gente ia correr em seis, sete caras, eu corria de bicicleta, e a gente tinha uma Kombi da Prefeitura. Eu já briguei de porrada dentro da Kombi, porque um cara tava encostando a perna dele em mim. E porra, hoje eu abraço meus amigos, sabe? Não tem essa frescura, sabe? Não tem esse... Sei lá, essa pessoa é uma xista idiota, cara, é muito idiota isso. Hoje eu vejo e falo, puta, como é idiota. Mas quando eu fiquei doente, eu fiquei muito tempo isolado, e eu percebia que eu não fazia falta. Porque ninguém me ligou. Chegou uma fase do tratamento, que eu recebi pra morrer. Porque se eu morresse, não ia fazer falta. Era isso que eu tinha na cabeça. Aí você começa... Aí quando eu caí em mim nisso, você começa a repensar o que eu tava fazendo. Comigo mesmo. Que história eu tava construindo. Lá na lápide minha, morto. Fernando Siqueira, morto. Quem foi esse cara? Bosta nenhuma. Foi importante pra alguém? Merda nenhuma. E aí eu comecei a repensar no que eu queria escrito na minha lápide, sabe? Porque teve um dia que eu acordei na UTI. Fui fazer quimioterapia e acordei na UTI. E ali eu tive a sensação que eu tava realmente morrendo. E eu lembro que quando o médico chegou, eu falei, olha, se eu tô morrendo, me avisa porque eu tenho que falar tchau. E aí ali eu percebi que eu tinha que reconstruir laços, reconstruir minha vida, sabe? Porque antigamente eu não pensava muito no que eu sentia. Eu pensava no que eu fazia. E aí naquela época ali eu comecei a pensar no que eu sentia. Primeiro que é muito engraçado, porque os homens, nós fomos criados pra não ter sentimentos de sofrimento ou de vulnerabilidade. Nossa, agora lembrei e até me arrepiou. Eu sofri muito por causa de uma frase machista. Homem não chora. Quando meus pais se separaram, a gente, minha família é de Jundiaí e a gente morava em Brasília. E eu soube da separação dos meus pais quando a gente tava embarcando pra vir pra Jundiaí. Meu pai ficou e falou, eu não vou. Foi assim, tipo, eu tinha oito pra nove anos. Tirou o chão mesmo. E aí eu lembro que eu entrei e só chorava. Eu só chorava. E tinha um cara no banco do lado. E o cara virou e falou assim, homem não chora. Minha mãe virou pra mim e falou assim, engole o choro. Eu acho que eu chorei uns três anos embaixo da cama. Foi horrível. Eu fui descobrir isso na psicanálise, que coisa louca, né? Mas eu chorei uns três anos embaixo da cama. Onde ninguém me via chorar. Hoje eu não tenho problema nenhum, não. Eu choro em qualquer lugar. Eu choro no meu trabalho. Eu choro fazendo o meu trabalho. Trocar de profissão pra mim foi muito importante. Como eu não tinha trocado de profissão, as coisas aconteciam quase a mesma coisa, sabe? Quando eu virei fotógrafo, me permitiu ser humano. Ah, eu tenho sentimentos muito melhores. É engraçado, porque eu tenho sentimentos novos, que eu percebo que para as pessoas são comuns. Permitir chorar, me permitir assentir, tomar cuidado no que eu falo, ou da forma como eu falo, às vezes escapa. Ah, eu prefiro muito mais agora. Muito mais. É muito engraçado, porque na criação que eu tive, você tem que se policiar, eu tinha que me policiar o tempo todo e me manter naquele escopo, sabe? Ser duro, não chorar, o escopo clássico do homem, assim, sabe? E aí, quando você tira isso e começa a reavaliar seus valores e a se permitir outra coisa que você não permitia, é muito melhor. Nossa, nem se compara. É o que eu falei. Eu lembro daquele cara lá e tenho vergonha dele. Entendeu? Então, ah, você tem um passado que te deu orgulho. Não, não tenho. Não tenho um passado que me deu orgulho. Orgulho eu estou tendo agora, que você vai mudando, que você vai aprendendo. É evoluir. Evoluir não é ter mais dinheiro na conta. Entendeu? Evoluir, você tem que evoluir como pessoa, melhorar como pessoa. Tenho muito para melhorar, como todo mundo tem. Tenho muito mesmo para melhorar, mas a busca é essa, poder melhorar.